o pessoal bom dia a todos estou aqui hoje no setor barra vento próximo ao balneário próximo ao vlt eu vou entrar vou mostrar pra vocês essa casa de três quartos com suíte ela está em fase a pessoa não pintou correto vocês estão vendo aí ó entrada dela ela está sem pintura na parte da casa muito bonitinho a frente né cerca elétrica portão eletrônico aqui uma porta no blindex que a sala mostrar pra vocês aqui o quarto primeiro quarto tem que ser um pouquinho rápido senão nos dois minutos 50 não dá tempo né aqui o outro quarto certo aqui o quarto do casal com a suíte que não foi não foi terminada também ó tá vendo tem fase de acabamento um ar-condicionado um ponto já ali também aqui o banheiro o banheiro social correto agora vamos chegar aqui na cozinha aqui a cozinha aqui é uma porta também no blindex o acesso aqui a lavanderia uma área coberta também a casa toda na laje tá gente toda na laje aqui ó correto e aqui tem um fundo aqui ó uma área que você pode construir inclusive ele fez ali uma uma já tem um projeto ali já tá feito a parte de baixo ali do alicerce correto e a casa é essa aí gente o fundo dela então tá aí ó aqui pessoal no residencial barra vento fica próximo ao ao balneário tá ao fonte nova bem localizada aqui próxima ponta de ônibus próxima supermercado e farmácia você tendo interesse na casa e ele aceita permuta também aceita permuta entre contato telefone aparecendo aqui embaixo eu vou trazer vocês aqui vamos negociar ok muito obrigado um abraço a todos e aí e aí e aí